Olha, final de semana de muito trabalho para a Polícia Militar, especialmente aqui no município de Criciúma. Claro que toda a região, no entanto, em Criciúma tivemos alguns casos. Teve bar fechado, teve festa aí, onde o dono da casa foi mutado e nós vamos falar sobre esse assunto agora. Olha, final de semana de intensa fiscalização por parte da Vigilância Sanitária de Criciúma e, claro, acompanhada aí de viaturas da Polícia Militar. Lembrando que a Polícia Militar tem uma viatura específica somente mesmo para fazer esse tipo de trabalho, para fazer o trabalho de fiscalização e orientação à sociedade em relação a esses tempos de pandemia. É uma ação que visa monitorar o cumprimento do decreto a respeito da Covid-19. O decreto que impõe isolamento social e também algumas restrições na cidade. O primeiro fato que aconteceu que chamou a atenção aqui em Criciúma foi ali no bairro Milanês, onde a Polícia Militar foi acionada, uma denúncia. Foi Polícia Militar, também Vigilância Sanitária, foram até o local e fecharam lá um local, uma casa, onde tinham 17 pessoas fazendo uma festa. Esse fato aconteceu no sábado, né? O sábado, dia de sol, calor e o pessoal curtindo uma festinha, fazendo aquele churrasquinho. 17 pessoas. O dono da residência foi multado em R$ 5.800. Quase R$ 6.000 de multa para o dono desta residência, que estava lá recebendo alguns amigos, fazendo um churrasquinho no sabadão, acabou tomando essa multa por aglomerar pessoas na casa dele. Quase R$ 6.000 de multa. Um outro fato também que aconteceu e chamou a atenção é que dois bares e dois restaurantes também foram interditados. Isso toda semana, infelizmente, algum bar, algum restaurante é interditado, né? Nessa semana já foram dois, então, nesse final de semana. Dois bares e dois restaurantes que não estavam cumprindo aí devidamente o decreto. Que é aquela questão de distanciamento de uma mesa para outra, de uma cadeira para outra, que não pode sentar mais de quatro pessoas em uma mesa. Esses tipos aí, né, de restrições, os bares e esses restaurantes também. Dois bares, dois restaurantes não estavam cumprindo. Eles acabaram sendo, então, fechados, interditados pelas autoridades. Lembrando que, quando isso acontece, né, esses bares, esses locais são fechados por 10 dias. É o tempo aí onde eles são interditados. 10 dias sem poder trabalhar, portas fechadas e também mais a multa. Além disso, tivemos alguns proprietários também de outros estabelecimentos autuados. Segundo informações da própria polícia militar, o primeiro fato, realmente, quando se chega em um ambiente, em um restaurante, onde as coisas estão erradas no local, é autuar. Primeiro, a polícia autua. Aí, posteriormente, se houver uma reincidência, nesse caso, aí sim o local é fechado. Nesse caso aí, esses quatro estabelecimentos foram fechados por descumprirem as regras em relação à questão aí da restrição. Ainda tivemos fiscalizações no centro da cidade de Criciúma no sábado. Isso porque, véspera de Dia dos Pais, comércio aberto com muita promoção, o pessoal foi para o centro para fazer as compras, para comprar presentes. E algumas lojas foram visitadas, algumas lojas que não estavam cumprindo devidamente essa questão do decreto. Algumas lojas que não estavam respeitando as regras e foram notificadas. Principalmente, segundo informações da Vigilância Sanitária, questões de provas de roupas que estão proibidas. Então, a pessoa não pode ir numa loja de roupa e provar a roupa. E muita gente estava fazendo isso no sábado. As lojas foram notificadas, estabelecimentos notificados. E também na questão de distanciamento. Inclusive, teve uma loja onde não tinha espaço nem para andar. Muita gente dentro dessa loja. Vigilância Sanitária foi ao local também fazer uma autuação em relação a esta situação. A ação, que ela segue acontecendo todos os dias, faz parte de todo um trabalho com o apoio da Polícia Militar. Ela é feita, então, pela Vigilância Sanitária, pela Diretoria de Trânsito e Transporte, DTT, e também a Defesa Civil, a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Todos unidos aí para fazer, de fato, esse decreto valer, para fazer a coisa, de fato, funcionar. A Polícia Militar continua, então, nas ruas. Tem uma viatura específica para fazer esse tipo de trabalho, de orientar a população. Especialmente nessa questão de festinhas, churrasquinho em família, churrasquinho com os amigos. E também a questão dos pubs, dos bares, restaurantes, que, nesse final de semana, alguns estavam descumprindo esse decreto. Polícia Militar continua nas ruas, Vigilância Sanitária também para dar continuidade a essa situação do decreto e a questão da pandemia.